Joaquim foi capturado por policiais civis em uma casa no município de Paranã, região sudeste do Tocantins. Ele é suspeito de desaparecer com a namorada, Luísa Helena Pereira, de 38 anos, em Aparecida de Goiânia. O homem era considerado foragido desde sexta-feira, quando foi expedido o mandado de prisão contra ele. A família de Luísa Helena registrou o desaparecimento dela no último dia 9, três dias depois que ela e o namorado estiveram em uma confraternização familiar na casa de um dos irmãos. Lá, ele teria ficado chateado porque queria ver o que tinha no celular dela. Com ciúmes, ele ficou calado durante toda a noite. Por volta de duas horas da manhã, eles foram embora. E de lá pra cá, ninguém mais teve notícias da mulher. Nesta segunda-feira, a polícia civil levou o homem até um local suspeito de onde possa ter acontecido o crime. A polícia, a técnico científica e o corpo de bombeiros também estiveram no local.